Onde é que está a forja? Aí vem ela! Eu, eu, eu... 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 Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Ela precisa do ingrediente final. O sangue de um deus. Dá a mão pra ela. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... 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 Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Nossa. Dalvi Freddo, quase esqueci. Dona, seria uma honra pra nós ser a senhora... Abençoar-se. A senhora... Oi! Oi! Que porra foi essa? Fez de conta que eu nem tava aqui. As sereias não falam com corpos físicos. E sim com uma parte da alma. Uma parte especificamente que você não deve ter. Que merda. Que porra! Droga, Sindri, sou mentiroso de uma figa! Eu sabia. Eu morri, porra. Eu morri, porra! Que merda você quer? Ela precisa da bênção. É, bom, quem ia nos dar a bênção acabou de vazar daqui. Ela precisa da bênção de um grande ferreiro. O quê? Não, não. Eu não posso abençoar nada. Olha, eu não tenho minha alma inteira. Isso não ia servir de nada, cara. O que importa aqui é a natureza da coisa. Não há forma. Tá bom. Que essa arma seja certeira. Que seja empunhada com sabedoria. E que ela repouse quando terminar sua tarefa. Agora vamos pra casa. Tchau, tchau.